o bem vindos a mais uma vídeo aula da website cs na última vídeo aula eu mostrei pra vocês aí como tá colocado o nosso topo que é o nosso banner e nossa barra de tarefas certo como eu mostrei pra vocês aí eu escrevi topo underline banner então vou colocar aqui ó barra underline 2 barra underline 1 porque é de cima e 2 porque é de baixo então vamos fazer o seguinte aqui a gente tem 1024 pixels de largura na nossa no nosso template assim a gente tem que ter uma proporção legal de quanto vai ficar pra cada coluna pra gente não poder pra gente não criar uma menor ou uma maior que a outra legal a gente tem que criar uma colunas proporcionais pra que eles se encaixem perfeitamente não fique é desproporcional no meu template ou depois no meu blog quando por lá legal então vamos clicar aqui e vamos que ver um tamanho certinho para uma largura de 1.200 pra gente ver quantos que tem que tem um tamanho certinho para a gente não ter essa é assim esse problema então vamos lá então tá parece aqui então tá selecionando retanglet 1 vamos colocar aqui ó 200 400 400 independente opa deixa eu tirar novamente vou colocar 25 aqui o que a gente vai tirar o topo primeiro muita mais colocar 50 beleza então é meu 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 meus minha primeira coluna aqui eu vou colocar 200 do outro lado também ela vai ter 200 legal então vou criar uma nova layer aqui select mod file xmult e aqui eu vou deixar 5 vou dar um ok ficou meio arredondadinho ali vou pegar aqui e vou pintar de preto então ctrl D para tirar a seleção vou dar um ctrl J para duplicar vou dar um ctrl T deixa ela só clicar aqui nessa nessa ferramenta de movimento e a gente vai levar para lá ó a gente posicionou ele bonitinho então tá aqui opa venha sem vergonha então a gente tem que deixar na mesma proporção do outro então tá aí ficou assim beleza bonitinho é deixa eu dar uma organizadinha aqui nas nossas layers para não ficar meio bagunçada então vamos criar aqui vamos criar aqui na pasta vamos criar aqui no topo do banner criar uma pastinha escrever topo vamos arrastar do topo para a pastinha aqui na barra aqui na barra vamos criar barra então vamos selecionar tudo que é da barra e vamos criar aqui mais um grupo escrito colunas então esse de baixo aqui eu vou nomear ele para coluna 1 e o outro para coluna 2 2 não 3 né porque o 2 vai ser o de post então vai ser coluna 3 vamos selecionar e arrastar até em cima então vamos deixar aberto aqui que a gente está trabalhando aqui na parte de colunas beleza então cada cada quadradinho desse cada retângulo desse tem 200 pixels então 200 e 200 vai sobrar 800 para o centro mas a gente não colocou 800 porque tem um efeito então vai tomar mais alguns pixels então então a gente vai aqui eu já tenho vou selecionar vou clicar com o direito e vou pasta layers style então é aplicado o estilo aí legal então então aqui eu vou agora criar uma uma partezinha aqui para o nosso primeiro menu e o outro para o nosso segundo menu vou clicar aqui aqui como vocês podem ver porque tem 200 eu vou diminuir aqui para 180 por 300 então ele fica um pouco grande então eu vou não precisa subir até a metade mas vocês sobem até um tanto razoável que o topo ali não fique aparecendo muito então sobe um pouquinho legal depois de subir um pouquinho a gente a gente vai a gente vai lá em select modify xmult deixar 5 e não ok cria uma nova layer pintamos de preto legal damos um ctrl D para tirar a seleção e damos outro ctrl J para duplicar então aqui ó vou colocar assim ó coluna 1 1 porque coluna 1 1 porque se eu for aplicar mais alguma coisa ali então eu coloco coluna 1 underline 2 então para a gente saber para a gente não ficar perdido legal vou cancelar isso aqui coluna 3 1 legal então vou arrastar para cima aqui para ficar assim tem que ficar embaixo e esse 1 também tem que ficar embaixo para ficar embaixo do nosso 1 não é para sair para ficar embaixo então tá depois disso a gente vai clicar aqui no coluna 1 1 no coluna 3 1 então a gente vai aplicar o efeito aos dois tá tá você fala assim puta mas cadê aqui então aqui o coluna 3 a gente vai pegar aqui ó seleção e vai arrastar então a gente vai arrastar até até ela atrás do outro então como eu estou falando aqui até a metade até a metadinha então pronto tá aí criamos 2 2 colunas já rapidinho tem muito 3 legal então vou criar uma nova layer aqui eu vou colocar assim coluna 2 que é a coluna de post legal então o que vai ter nessa coluna 2 eu vou colocar aqui uma parte onde vai ter publicidade vou colocar aqui uma parte onde vai ter publicidade aqui no topo e depois a minha parte de post então vamos lá vamos clicar em select no retângulo 2 vou tirar aqui os 180 e vou colocar aqui hum como sobrou 800 vou colocar aqui 760 e aqui eu vou colocar 600 nossa selecionei ali vamos ver oh ficou grande demais legal então não é 800 não é 800 porque é 1024 então tirou 400 560 vamos ver o que acontece ficou bom tá bom pra mim mas só que não é 600 né porque é o meu meu banner de publicidade que eu vou colocar ali então deixa eu colocar aqui menos então vou colocar 120 vou posicionar bem no centro então tá perfeito depois disso vou em select mod file esmult esmult não é nada a ver esmult vou deixar assim que eu vou dar um ok então aqui cliquei no coluna 2 né coluna 2 vou criar outro template mas vou escrever coluna 2 1 e vou descer pra baixo do 2 porque eu não usei ainda o coluna 2 porque o coluna 2 é do post o coluna 2 1 é a nossa parte de publicidade ali então vamos fazer o seguinte vamos pintar de preto vamos dar um ctrl D legal vamos dar um ctrl D depois disso vamos clicar no coluna 2 vamos pegar aqui vamos deixar 560 vou colocar aqui 600 vou clicar aqui vou deixar aqui também vou em select mod file xmult e vou deixar aí então tá depois disso no coluna 2 vou pintar de preto vou dar um ctrl D pra tirar a seleção vou descer um pouquinho aqui senão ele vai colar vou selecionar o coluna 2 inteirinho e vou aplicar o efeito então vou tirar e vou deixar aqui então como a gente viu aí ó ficou legal o nosso efeito e aqui no na parte de publicidade vou colocar aí um efeito aqui branco legal então coluna 2 aqui pegar aqui novamente novamente e vou opa vamos colocar normal aqui senão a gente não consegue e vou selecionar uma parte bem pequenininha vou criar uma seleção pequena legal depois disso depois disso a gente vem select smooth toda vez né vou deixar aí vou criar uma nova layer né deixa eu ver coluna 2 2 então ele vai ficar abaixo do 1 então vai ficar coluna 2 2 e vou pegar no meu meu balde de tinta colocar a cor branca e vou pintar aqui então CTRL D aqui eu pintei mas só que ele tem que ficar acima do 1 por causa que a cor tá branca né então vou dar aqui então ele vai ficar no cantinho aqui é encaixado no cantinho pra ficar bem bonitinho né pegar aqui a ferramenta retanglitinho novamente e vou selecionar aqui e novamente eu vou pintar ele deixa eu pegar o blush deixa eu dar um CTRL D porque eu quero que ele fique assim ó tá vendo perfeito beleza já era então tá depois de a gente ter feito isso na coluna 2 2 coluna 2 2 ela tem que ficar em cima por causa disso então depois da gente ter feito isso eu vou pegar a ferramenta de texto vou pegar uma fonte aqui que seja padrão pro meu site então se você criar uma fonte seja ela utilizada no site inteiro eu vou deixar Arial vou escolher black vou fazer assim ó vou escrever aqui ó publicidade legal ela não necessita de estar em cima do 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 coluna 2 porque ela vai ficar em cima do coluna 2 2 então vou pegar aqui aqui e vou colocar preto vou dar um OK vou diminuir isso pra sair não vai eu preciso diminuir pra 4 pelo menos ver se vai encaixar legal depois disso a gente vai dar um CTRL T segurar o SHIFT e virar em 90 graus depois disso a gente pega e arrasta até aqui dá um enter pronto agora ficou escrito publicidade então aqui eu vou colocar o meu anúncio e depois os meus posts aqui então tá aí publicidade beleza a fonte que eu vou utilizar nesse template vai ser toda Arial Black então quando eu for editar meu xml eu vou colocar Arial Black e vou colocar Black pra ele ficar legal então é isso aí gente mais uma vídeo aula pra vocês aí vou ficando por aqui até a próxima vídeo aula aí que a gente vai colocar o rodapé e depois as novas imagens legal pra que a gente depois vá lá e monte no xml legal e depois eu vou estar disponibilizando aí pra vocês esse template criado em vermelho pra vocês fazerem download legal é fazer o seguinte vai já tá disponibilizar já vai já vai estar disponibilizado esse template pra download no meu blog no blog website cs então vai tá aqui na descrição dá um clique vai lá em templates vai tá vai tá esse template aqui pra vocês baixarem tá vai tá o nome da aula e o template você clicando na aula no nome da aula e vai fazer o download desse template aí vocês podem trabalhar legal do jeito que a gente vai tá aqui então é isso aí gente fui nessa até a próxima vídeo aula se inscreva no meu canal clique em gostei põe esses vídeos no favoritos e até a próxima legal visitem o blog beleza curtam a gente no facebook e fui nessa até a próxima fui